Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do SCDR Eletrônica. Quem ainda não se inscreveu no canal do SCDR, se inscreve aí para nos ajudar. Compartilhe o nosso canal. Agradecimentos ao pessoal do LivePix, do Apoia-se. Agradecer ao pessoal do YouTube. Agradecimento a todo mundo que está fazendo perguntas, fazendo sugestões, críticas, fiquem à vontade, tá pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre programação. Tem muitos vídeos ainda sobre programação, há vários exemplos de programação que eu vou dando aqui. Vou mostrar aqui. Agora, hoje, eu vou falar sobre um controle de velocidade de motor. Controle de velocidade de motor. É uma programação bem simples. Tá aqui, ó. Tá na tela aí, ó. Tá? Tá aí na tela. A programação do motor, tá? Eu vou mostrar mais uma programação hoje. Então, aqui não tem instrução nenhuma de como funciona, tá? Não tem instrução nenhuma, não tem aquele barra-barra, certo? Mas o que a gente tem aqui no começo, aqui, já da programação, que é um programa bem simples. Estou ocupando aqui no máximo, deixa eu ver aqui, 3, 5, 9 linhas. Tá? Só que ele vai ter o número, né, 12 aqui, ó, da programação. Então, aqui, a constante da instrução do motor é igual ao pino 6. Não preciso pôr pin mod 6 aqui, que é no pino digital que eu vou usar. A constante da instrução do potenciômetro, que está escrito aqui, ó, potenciômetro, é igual a zero. A instrução para o valor é igual a zero, ponto e vírgula, né, o motor parado. Aí tem o void setup, que a gente já viu o que que é. Pin mod, que é o pino do motor, ou output, quer dizer, é a saída de sinal para controlar o motor. Lógico, eu não vou poder ligar o motor diretamente, né, eu não vou poder ligar o motor diretamente lá na placa. Como é que eu vou controlar o motor? Tem uma plaquinha que a gente liga no Arduino, tá, e controla, né, o motor. Com os transistores que tem na placa, de alta potência, porque o Arduino não é de alta potência. O Arduino, ele serve para acender LED. Então, se eu for controlar motores, né, outra coisa mais forte, uma resistência, um relé, uma lâmpada 110, 220, tem uma placa, né, uma interface que a gente chama, que a gente liga no Arduino para proteção do Arduino, porque ele não tem potência para controlar o motor. Então, a gente coloca uma placa. Então, a placa, ela pega o sinal do pino do motor, que é o pino 6, que a gente viu aqui em cima. E o pino 6 é a saída de sinal. Saída do quê? De voltagem, de pulsos, né, pulsos digitais, que é o pino 6, é digital. Se fosse do A0 até o A5, é a pino analógico. E como é digital, não precisa colocar digital, read, né, porque o pino 6 já é digital, que eu vou trabalhar direto com o pino 6. Aí temos aqui, ó, void loop. Ó o void loop, ó. De novo, loop aí, ó. O valor é igual a analogic read do potenciômetro. Então, o potenciômetro vai no pino analógico, que é o pino zero, que é o A0. Tá? É o pino A0. Então, eu sei que o pino analógico, né, analog read, ó, tá escrito aqui, ó, analog read. Então, quando tiver escrito analog read, é pino analógico. Tá? É pino analógico. O valor map, ó, do valor do potenciômetro, que é para mapear o potenciômetro, né, ele vai fazer o mapeamento do valor do potenciômetro. Estou usando o potenciômetro de 10K. Aí eu coloco o potenciômetro de 20K, ele vai mapear o de 20K. Se eu pôr de 50K, ele vai mapear o de 50K, que é o valor, né, que eu vou pôr lá para alterar a voltagem, para controlar a velocidade do motor. Através de pulsos, né, digitais, que é do pino 6 aqui, ó. Ele coloca motor, né, mas é o pino 6. E o potenciômetro é o pinto zero, que é o A0. Né, se eu colocar A0 aqui, vou ter que colocar A0 aqui também. Então, é complicado. Então, eu coloco A0 e A0, para não dar erro no programa. Aí eu tenho aqui, ó, a constante, que é do valor do potenciômetro. Tá aqui, ó, a contagem do potenciômetro. São as posições que o potenciômetro pode dar para mim os valores. De 0, valor 0, a 1023 combinações. E de 0 a 255, dependendo do valor do potenciômetro. Lembra que eu falei do valor do potenciômetro, né? 10K, 50K, 100K, 200K. Tá? Então, ele tem, né, dependendo do valor, até 1023 combinações. Se o potenciômetro for muito grande, né, o máximo que ele vai contar é 1023. Um valor muito alto. Se o potenciômetro for um valor muito baixo, sei lá, 1K, 2K, 5K, ele vai contar até 255 posições. Tá? Como se fosse uma escada. Tá? Vamos supor, 1023 degraus. Então, eu tenho 1023 posições de velocidade. Vamos supor, 255 degraus. Só 255 degraus é pouco, né? É menos da metade, né? É um quarto, né? Da ver, do valor aqui, ó, de 1023, né? Metade, mais ou menos, né? Aproximado. Então, eu vou ter só 255 as combinações de velocidade do motor. Quanto mais combinação eu tiver na velocidade do motor, chama aceleração de rampa, né? Vamos chamar assim, aceleração da rampa do controle do motor. Quanto mais combinação eu tiver, mais controle de velocidade eu vou ter. Igual se os controles remotos que a gente compra para o ventilador, né? O controle lá do ventilador, no máximo, que ele tenha sete velocidades. Tá? Com o Arduino, olha a quantidade de velocidade que eu posso pôr. 1023. Só que 1023 é muito, né? 255 é muito? É muito também. Para o ventilador, é muito. Esses valores aqui que a gente usa, 1023 e 255, dependendo do potenciômetro ou do motor, mais específico aí no potenciômetro, é bom para a eletrônica digital. Vamos por um torno CNC. Um torno CNC, ele precisa de uma precisão de milionésimo de milímetro, um micrômetro, um micrômetro. Então, se eu precisar de um micrômetro de precisão, eu tenho que usar um potenciômetro de 100K ou um megon. Para mim, dá as 1023 combinações ali, para eu chegar a um micrômetro na precisão da posição do eixo do motor. Tem motor que ele tem precisão aí no máximo de 255. E tem motor que tem no máximo 1023. Mas aí entra a velocidade que o motor está girando. Tá? Tem tudo isso daí para a gente ver. Vamos colocar um outro código aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver um código aqui bem legal aqui. Que eu ainda não mostrei. De controle remoto. Né? Controle remoto. Vamos colocar o código aqui na tela. Aí, ó. O código já está aí. Tá? O código do controle remoto. Esse aí é o código do controle remoto, tá? Então, aqui a gente tem aqui, ó. As instruções aqui, que está em cinza aqui na parte de cima, aqui, ó. Tá? Vou deixar em cinza e ficar mais fácil para ler, né? Não sei se vocês estão conseguindo ler aí. Mas a gente deixa em cinza, porque tem a barra aqui, ó. Se eu tirar a barra, aí fica tudo em preto, ó. Então, vamos deixar em preto para a gente ler. Então, ó. Aqui tem a barra aqui, ó. Entre, ó. Asterístico. How Infrared Decoder Sketch. Então, isso aqui é uma programação para controle do infravermelho, tá? O Sketch, o programa, usa Arduino, né? O PNA4602 para decoder infrared, que é o receptor infravermelho. Que é esse código aqui, ó. Esse sensor. Tá? Da recepção do infravermelho. Tá? Do controle. O transmissor, ó. Aqui já entra na programação, já, tá? Do infravermelho, do LED infravermelho. É de 38 kHz, tá? Aproximadamente. Tá aqui, ó. Para duração de detecção. Tá? Tá 38 kHz. Aqui é 38 mil vezes por segundo. Vamos voltar a barra lá para não dar erro aqui no programa. Se eu me dar um erro aqui, o programa não funciona. Olha lá. Ficou tudo cinza, tá vendo? Uma coisa louca. Quando a gente coloca a barra, essa função aqui não conta, né? Da linha 1 até a linha 11, ela não conta. Então, a gente entra aqui, ó. Tem barra, barra também, ó. Tá? Aqui define, ó. Precisa do raw, que é o pino de leitura do método. Por causa, né? Da importância da digital reader, do pino digital. Produce slower, né? É a instrução 8 do infrared no pino 2, ó. E digital, ó. Pino 2. Então, vai jogar o pino 2 no modo digital, né? Para o sensor de luz infravermelho. Aqui a gente tem o asterisco define. Asterisco não, né? Hashtag. Infrared, que é o sensor infravermelho, pin, né? De input, né? Da entrada ali da recepção do pino, no pino 2, ó. Aí, aqui, o que a gente tem aqui? O máximo pulso, né? Da lista é de 65 milissegundos, né? Em um longo tempo, né? Isso por um longo tempo. Definindo, ó. Define máximo pulso de 65 mil milissegundos, né? E vai a programação seguindo. A resolução é de 20. Daí tem aqui, ó. Unite, né? Pulse 100. 2. Então, tem os pulsos, né? Entre 100 e 2. Ó. Corrente pulso igual a zero. Que não está enviando infravermelho nenhum. Velocidade de leitura. Serial begin. 9.600. Void setup, ó. Que é essa linha aqui, o void setup, que vai executar aqui o que eu quero que execute. Tá? Aí tem o serial print, que é read to decoder infrared. Que é a leitura do infravermelho. Que é a quantidade de códigos que ele lê. Tá? Quando a gente precisar, a gente clica aqui, ó. Nessa setinha aqui. Vai abrir o monitor serial, pra mim saber o que tá acontecendo. É que a placa não está conectada no momento. Tá vendo? Entendeu esse erro aqui. Ele vai abrir uma outra janela em branco. E vai ver o que tá recebendo do infravermelho do controle. Né? Então, isso aqui é um exemplo. Tá? Do controle remoto infravermelho. Que a gente pode controlar e montar um receptor com o Arduino. E um transmissor com o Arduino também. Olha o void loop de novo aqui, ó. Initial, ó. 6, ó. Tá? Low pulse. Né? Pulso baixo. Temporary story timing. Que é o tempo. Temporary, né? Que ele armazena informação. É pouca tempo. É temporário. Aí tem o high pulse. Que é igual a low pulse. Que é igual a zero. Tá? Tem que escrever isso aqui pra ele entender que quando tá em high pulse, né? Ou em low pulse, é igual a zero. Que é o pulso constante. Ele não vai ter função nenhuma. Né? Se o infravermelho tá emitindo sinal, o Arduino vai receber o sinal. Mas, pra ele, ele vai entender o quê? Nada. Porque tá constante. Então, não é constante. Então, ele tem que ter um pulso. E fica pulsando, ó lá, ó. Tá escrito lá em cima, ó lá, ó. 38 kHz, ó. 38 mil piscadas por segundo. Tá? E vamos seguindo o programa aqui, ó. Olha, vamos lá pro final do programa já, ó. Temos o delay microsegundos. Né? Que é a resolução em microsegundos. Microsegundos. Tem que ser pro controle remoto. Tem o if. Que a gente já viu o que é o if no vídeo anterior. Quem não sabe, vai lá e vê o que que é o if. Tem o low pulse. Né? Maior ou igual ao máximo pulse. Né? Temos aqui o print pulse, o corrente pulse, igual a zero. Aí, return. Ele vai retornar. Tá? Ao estado zero. Vamos aqui para o void, print pulse. Void. Temos que usar o void. A gente já viu o que que é o void. Temos o serial print novamente. Para nrn, que é o read, receiver, add do infravermelho. É o receptor do infravermelho que tá lá no Arduino. Então, ele vai nr off e t on. Gera o código da tecla porcionada. Então, para a instrução t, i é igual a zero. Tá? E o i é menor. Se o i for menor que o corrente pulse, é i. Tá? Tem que pôr esse código aqui, ó. Que esse i, i mais, mais aqui, ó. Tá? Temos o serial print, que é o delay em microsegundos. Serial print do pulso, que é a resolução decimal. Tá? Temos várias variáveis aqui, ó. Que é para o controle remoto poder funcionar. Que é a resolução tudo em decimal. Senão, o Arduino não funciona. Tá? Senão, o Arduino não funciona. Tá? A gente tem que... Fazer tudo desse jeitinho que tá aí. Tá? Senão, ele não vai funcionar. Tá? A linguagem de máquina é isso daí. Com o tempo, a gente vai pegando o jeito. Né? Com o tempo, a gente pega o jeito. E faz com que ele funcione. Tá? Lógico, a gente vai errar no primeiro, vai errar na segunda, vai errar na terceira. Tá? Eu errei bastante. Errei bastante. Mas com o tempo, eu aprendi. Tá? Com o tempo, eu consegui aprender... Tá? A programação aí, que não é difícil. Não é difícil, tá? É só a gente prestar bastante atenção aí na programação. Ok? Que a gente consegue... Né? Criar o programa. Que não é difícil, tá? Vamos ver o tempo aqui. Quem não quer que passe de muito tempo. Então, vamos parar por aqui, que já deu 16 minutos de vídeo. E a gente parte com o próximo vídeo, no outro dia. Então, eu falei hoje de dois tipos de programação. Que a gente pode fazer controle remoto. E controle velocidade do motor. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Um abraço a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem quiser fazer perguntas, fica à vontade. Agradecimento aos inscritos. Né? O Apoia-se. Dá de pique-se. Agradecer a todo mundo fazendo perguntas aí. O pessoal que está fazendo sugestões aí no canal. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e... Fui!